Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é um vídeo um pouquinho diferente. Eu tive uma ideia de... pode ser um quadro novo, né? Se vocês gostarem, quem sabe pode virar um quadro. E qual que é a minha ideia? Trazer aqui alguns ensinamentos ou frases ou coisas que a gente pode extrair de livros para o mundo do MMA ou do esporte em si, né? Qual que é o esporte de combate, na verdade. E qual que foi a minha ideia? Eu li este livro, que é um livro muito conhecido, né? A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Eu li faz tempo, eu li na época da faculdade, inclusive. E esse é um livro interessante porque é um livro principalmente sobre estratégia que a gente consegue tirar muitos conceitos daquela época de um cara que escreveu isso há muitos e muitos anos atrás só que a gente consegue usar até hoje, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Então, é claro que tem frases e conceitos que você tem que fazer justamente uma comparação com o cenário de hoje mas no fundo, na essência do que ele quer dizer ali, a gente consegue realmente aplicar em muitas situações de hoje. E por isso que é um dos vídeos... dos vídeos... um dos livros mais vendidos, né? Um dos livros mais conhecidos, então eu acho que realmente tem muito conhecimento aqui de uma coisa que foi escrita há muito tempo atrás, mas que a gente consegue usar até hoje. Qual que é a minha ideia, então? Pegar algumas coisas... eu já peguei, na verdade, né? Separei aqui alguns itens, algumas coisas que estão escritas aqui que eu acho que faz sentido para o mundo do MMA, para os lutadores e etc. Eu acho que tem, sim, uma mensagem nessas frases, nesses conteúdos aqui do livro. E aí, claro, você pode ter a sua interpretação e comentar aqui embaixo se você acha que tem alguma outra informação nesse livro que eu não trouxe. Enfim, essa ideia que eu tive de livro eu acho que agrega bastante. Então, vamos lá às anotações que eu fiz. Começando pela primeira anotação que eu fiz lá na página 43, nessa versão do livro, porque tem várias versões, né? Porque é um livro, como eu disse, antigo e etc. Então, nessa versão que eu mostrei, na página 43, tem as seguintes frases, Eu gosto bastante dessas três frases porque elas ilustram um pouco do que eu acredito, do que eu falo aqui em alguns vídeos, né? Quando alguns lutadores dizem que não se preocupam com o seu adversário, com o que ele vai fazer, eu não estudo o adversário, né? Não presta muita atenção, deixa só que o técnico veja ali e tal, e dê alguns toques. Então, assim, eu acho que isso aqui ilustra bastante. Mesmo que o seu técnico veja o que o seu adversário faz, eu acho que é importante você conhecer o máximo possível o seu adversário, senão você não vai ter um resultado bom, né? Então, isso é uma coisa que eu falo e eu acho que pode ser que eu tenha esse pensamento justamente por ter lido já esse livro e ter entendido isso dessa forma, né? Mas, enfim, é uma questão de interpretação, tudo que eu vou trazer aqui. Então, por isso que eu falei pra vocês comentarem aí embaixo. Uma outra anotação que eu fiz é da página 47, tem a seguinte frase, a invencibilidade está na defesa, a vulnerabilidade no ataque. Então, isso também é uma coisa que a gente pode trazer pro mundo da luta, porque eu acho que realmente a defesa acaba sendo a melhor, entre aspas, arma, né? E a gente viu um cara que é um exemplo disso, que sempre vem esse nome na cabeça, que era o Lioto Machida, na época onde ele era campeão ali e realmente a defesa era a principal arma dele. Então, ele querendo ou não, ficou ali com um período bom de invencibilidade, sempre usando a defesa como ponto principal, justamente porque a vulnerabilidade está no ataque. Então, ele deixava que atacassem ele e sempre ficava ali nesse modo defensivo, que muitas pessoas às vezes não gostavam, mas realmente a chance dele perder acabava sendo menor, porque ele se expõe a menos riscos, quando você ataca, você se expõe. Então, se você ataca menos e só contra-ataca, você tem menos chances aí de ser surpreendido, né? Pelo menos essa é a minha interpretação. Vamos pra próxima anotação aqui, que é da página 57, e ela diz o seguinte, existem apenas cinco notas na escala musical, mas suas combinações são inimagináveis. Somente cinco cores básicas, mas nunca vimos todas as suas misturas. Há cinco sabores, mas suas variações são ilimitadas. E o que eu penso disso, né? Pro MMA, principalmente, que é uma mistura de artes marciais, eu acho que fica bem claro o paralelo, né? A gente tem ali, vamos supor, sei lá, cinco, dez, quinze artes marciais diferentes dentro do MMA, mas isso não significa que a gente só tem dez caminhos pra seguir, ou algumas combinações ali de uma com a outra. Na verdade, a gente tem combinações inimagináveis, assim como a palavra que ele usou aqui, é ilimitado. Então, a gente não precisa necessariamente ficar ali no mais do mesmo, que é o que a maioria faz, né? No caso do MMA, esse paralelo que eu tô tentando fazer. Então, o cara aqui sempre tem um pouco de boxe, um pouco de Muay Thai, um pouco de Jiu-Jitsu e pronto, tá ótimo, né? Eu acho que existem ali caminhos infinitos e é por isso que alguns atletas acabam se destacando justamente quando eles encontram ali dentro de dez, doze, quinze, cinco artes marciais diferentes, eles conseguem encontrar um jogo específico, um plano, uma estratégia, uma característica dele pra realmente explorar e se diferenciar dos outros, né? Então, pra você ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que às vezes muitos atletas acabam resumindo muito a estratégia e o que eles fazem. Eu acho que esse ensinamento é bastante interessante, né? Como ele mesmo disse, cinco notas musicais numa escala musical, mas são combinações inimagináveis. Então, isso às vezes faz diferença, você saber que vai muito além de você saber uma coisa ou outra ali, né? Você pode ter combinações infinitas e resultados completamente diferentes do normal, do padrão, né? Enfim, vamos pra próxima que é da página 65 e diz o seguinte, Quando o inimigo estiver à vontade, incomode-o. Quando bem alimentado, deixe-o com fome. Quando descansado, faça-o se mover. Então, aqui, claro, fala bastante sobre a guerra, então fala sobre isso, né? Sobre bem alimentado ou não e tal, mas a gente consegue traçar esse paralelo também, né? Então, é isso que é interessante. Essa frase diz justamente pra você não deixar o seu adversário à vontade. E o que eu consigo entender disso pra um esporte de combate, por exemplo? É justamente você não deixar que o cara, entre aspas, né? Solte o jogo, que é o que a gente fala quando a gente tá assistindo uma luta. Então, o cara começa a se sentir confortável ali, por exemplo, numa trocação ou numa luta no chão. Então, quando o cara tá se sentindo confortável, ali a chance de você acabar perdendo uma luta, por exemplo, é muito grande. Então, você tem que realmente tentar incomodar o cara. Quando o cara começar a se sentir à vontade ali, é que você tem que fazer alguma coisa. Você tem que impedir ele, justamente, pra não piorar a sua situação, né? E aqui ele fala, quando bem alimentado, deixe-o com fome. Quando descansado, faça-o mover. Então, também é a mesma coisa. Essa última parte, inclusive, serve meio que literalmente, né? Se o seu adversário tá cansado, aí que você tem que fazer ele se mover. Aí que você tem que explorar, né? Esse ponto fraco dele. Aí que está a estratégia que a gente fala, né? O QI de luta, por exemplo. Que é o cara conseguir ali realmente pegar uma situação, ter esse fim. E perceber que o cara tá cansado. E a partir dali, fazer o cara se cansar ainda mais, né? Então, você tem que explorar o ponto fraco do cara. Porque a sua chance de vencer acaba sendo maior, né? E a última anotação que eu fiz aqui é da página 67, que é Descubra a estratégia do inimigo. Agite-o. Incite-o a ação para descobrir seus padrões de movimento. Então, é mais um conceito aqui de estratégia que eu acho bastante interessante, né? Que é você descobrir os planos do seu inimigo. Isso faz parte, também, ali da sua estratégia. Tem que fazer parte da sua estratégia. Que é você saber qual é a estratégia do seu inimigo. Então, segundo essa frase, você tem que agitar ali, incitar ele a ter alguma ação. Para você descobrir ali quais os padrões de movimento. O que o cara vai fazer, né? Se você faz alguma coisa, você joga uma isca ali, você vê a reação dele. E você começa a usar isso para antever os próximos movimentos dele. Aí que tá a estratégia. Tem muitos lutadores, inclusive, que fazem isso. Então, o cara vai fazendo ali um determinado movimento, um determinado golpe. E vai vendo a reação do cara, vai vendo a reação do cara. E depois ele vai e muda esse movimento. E aí você consegue uma vitória. Cara, pra mim, vem com clareza a vitória da Valentina Shevchenko na última luta dela, né? Contra a Jessica Ai. Onde ela usou ali o primeiro round inteiro. Chutes ali na linha de cintura. Foi vendo qual era a reação da Jessica Ai. Chute na linha de cintura. Chute na linha de cintura. Chute na linha de cintura. Quando virou o round, ela deu um, dois. E aí no terceiro, ela acabou chutando alto. Por quê? Ela pegou durante um round inteiro e mais um pouco. Qual era o padrão de movimento. Qual era a defesa da Jessica Ai. Qual era a reação dela àqueles golpes na linha de cintura. Então, a Valentina, mesmo sabendo que já estavam previsíveis aqueles chutes ali naquela mesma região, ela estava pegando aquele padrão de movimento e fazendo, inclusive, com que a Jessica Ai achasse que ela já sabia o que a Valentina ia fazer. Afinal de contas, estava sempre indo ali. Então, ela já ficou confortável, né? Vai vir chute na cintura. Vai vir chute na cintura. E aí é justamente quando a Valentina já tinha mapeado isso, né? Que a Jessica já achava que estava confortável, sabendo que sempre vinha dali. E surpreendeu com chute alto e aí ela acabou nocauteando, né? Então, eu gosto desse exemplo dessa luta e principalmente dessas frases, porque fica claro como existe estratégia. Não é só entrar ali, né? E você ter condicionamento físico e força e saber dar um golpe ou outro e sair batendo, né? Tem muito pra se estudar ali. Tem muita estratégia. O próprio John Jones venceu o Dana Cormier por nocaute naquela luta que virou no Contest, mais ou menos com essa mesma estratégia, né? Deu muitos chutes na cintura quando o Cormier começou a baixar demais a mão ali sempre, instintivamente até parecia, pra defender foi quando o John Jones aproveitou e chutou alto e acabou também nocauteando, né? Então, é bastante interessante e pra mim é um dos principais fatores pra se analisar se um cara vai ou não ganhar uma luta, né? É o que ir de luta. É realmente isso. Se o cara sabe traçar estratégia, se ele tem esses conceitos na cabeça, se ele tem calma, se ele é um cara que realmente consegue mapear o adversário, estudar o jogo dele, explorar os pontos fracos, não lutar onde ele realmente não é bom necessariamente, né? Então, se arriscar demais. Então, eu acho que basicamente a estratégia é essa, né? Você fazer o que é mais seguro pra você e evitar o que você é ruim. Mas, infelizmente, a gente vê muitos caras fazendo exatamente o contrário. Ele deixa a melhor arma dele de lado e usa a pior arma dele, né? E aí acaba sendo derrotado. Afinal de contas, não tem estratégia, não tem vitória. Então, basicamente é isso. Esse foi o livro que eu quis trazer aqui com algumas frases que eu separei que eu acho que tem alguma ligação com o assunto. Eu gosto bastante desse livro, desses conceitos. Mas, comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você já leu, como eu disse, também deixa aqui alguma parte interessante que você acha que também faz sentido pra esse tipo de vídeo. Comenta, curte, se inscreve, compartilha esse vídeo. Enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou! E aí E aí E aí E aí